Eu moro no bebê, é, eu moro no bebê, é, se tu não mora, eu moro no bebê, é Molecada solta a pipa no meio da rua, molecada a gente filma, molecada a gente boa Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, muita gente feliz, muita gente que luta Lá do outro do morro dá pra ver o Cruzeiro, tem uma cena bonita e um carro maneiro Vai MC Reus, bota no verão só Eu bato o cheiro, eu não sou do beatbox, eu bato mais pesado que o popó no box Não vou um pai, é por isso que eu sou MC, eu sou da cheira, só normalmente ali É só um improviso aqui, não tem sempre a louca, mas é, não é desse jeito aqui Agora a gente não amela, é na hora, macabundo, incorpora, reza pra da nossa senhora A gente vai fazer uma puta, com essa puta, é desse jeito a gente vai mandando Então pede ajuda, pede ajuda, meu parceiro, encolha fora, não vem, não vem Que se faz, depois eu ainda bebo um risco, então vamos lá Aqui agora tranquilo nessa mensagem, enquanto ela está ali só na imagem Aqui agora eu chego improvisando e não tem moto, o Carlos Bruno está ali, só atirando o moto Então tá, é hang low, é desse jeito que a gente nunca perde A gente vai fazendo três sujeitos, depois para na internet Aqui agora não se ilude, daqui a pouco vai estar lá parando no YouTube Então vamos lá aqui, agora é na moral A mulher é caçada de forma, cada vez pra todo mundo É isso aí É isso aí Declamar pra mim um assunto novo, tá? Primeira vez Vamos ver Mas como o tempo é livre Eu me lembrei de uma pessoa que Na festa da glória Sempre animava os estudantes de fora E os valencianos também Quem viveu até os anos 92, 90, 92 Ele circulava por Valência Chamava-se Luiz Fernando de Maceió Era um gozo, era um artista valencião Como muitos que estão aqui hoje presentes E depois que ele faleceu Eu fiquei muito comovido E uma certa noite Me bateu vontade de escrever algumas palavras Mandou bem Então vamos lá Ele ria como queria Tinha o dom de ser Sempre tocando o violão E o coração na mão Sol e chuva, noite e dia Tinha o dom de ser O darilho nessas ruas Pé no chão e costas nuas E emoção no pinto ardente O que falta pra essa gente Que não sabe dar valor Que não viu a sua dor Sua sede no olhar Quem quisesse conhecer Era só pedir pra ouvir Uma de suas canções E prestadas ao versões Ele tinha os melhores E um grande coração Dão de ser cantor Mandaria Suas notas musicais Seu valor Mas sua voz Era um brilho Alegria nos quintais Madrugada Com o Maceió Era como um rio O seu canto Não esqueço jamais O que é que é que é que é o Brasil? Beijo, Maceió Ô Llegão Ô Llegão de anel de altura, meu irmão Gente, boa noite também É a primeira vez Hoje em dia Eu vou ler o poema do Carlos Brilho Chagando bons tempos Maus tempos Maus tempos Eu era jovem Cretino E mesmo assim Ela me disse sim Maus tempos Ela também era jovem Cretina E assim Iguais Chagando os problemas Sem fim Maus tempos Nós nos encontrávamos nos bares E bêbados Dançávamos A dançávamos Maus tempos Ela e eu Os víamos em outros bares E bêbados Brigávamos Ensinávamos Tantos tempos Em que eu pensava Ser toda de mim E mesmo assim A ela me sentia Maus tempos Em que ela me escravizava sim E permanecia Tanto de si Bãos tempos Maus tempos Nosso barro Na mudança Do amor Encarando Eternas tempestades Poucos tempos Maus tempos Ela navega Em novo Mar de amor Enquanto meu corpo Liberta Dessa deserta Dois tempos Dois tempos Maus tempos Ela é a dor Que me samba Que me conforma Por isso Sem ela Sou uma síntica só Uma síntica só E a dor De novo Onde 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 Tenho que negar o que me foi dado e, como tradição, revendido a proclisão. Eu tenho que partir do nada, rever as fontes, as palavras, os atos. Não posso aceitar as convicções que não são minhas. Não quero ser simples da loucura desvairada, das atitudes poerentes. Eu quero a dor da emancipação que se resumam de retóricas, de sábios e profetas. Eu preciso variar as minhas convicções. Do nada, sem lindos ou deuses, abstrair, desganar da manada, descobrir sozinha todos os porquês. Mesmo que no final eu conclua, e dos conceitos análogos que a Céssima ama, ser é o grande paradoxo do viver. Do tudo ou nada, eu existo e basta. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL